Oi, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Galera, estou aqui em Piuí, mais uma vez aqui na região da Serra da Canasta, mostrando toda a região para vocês, desde Capitólio, Delfinópolis, Passos, Piuí, Sacramento, Glória, São Rogo, Guerra Bonita, mas dá para todo lado aqui, certo? Então, nós estamos aqui em Piuí. Piuí é, fora Passos, é uma das maiores cidades aqui da região, uma cidade assim, na faixa de 30 mil habitantes, então é uma cidade um pouco maior do que o Glória, que nós moramos, do que a Verde Bonita, do que Capitólio também, né? Então, galera, nós estamos aqui no principal ponto turístico aqui dessa cidade, Piuí, que é o Cruzeiro. Então é super legal, daqui dá para ver a cidade inteira, tem essa igrejinha que hoje está fechada, mas tem um dia que ela fica aberta para visitação. Então, vamos dar uma olhada na vista aqui do Cruzeiro, galera. Vamos lá. E aí, galera, ó, aqui é o seguinte, aqui a gente vê toda a cidade de Piuí, ó, olha aí que legal, ó, uma vista super top daqui. E aí, galera, ó, daqui a gente avista toda a cidade. Certo, galera? Então continua seguindo a gente aí no YouTube, beleza? Agência Rotas do Mundo. Valeu, galera!